Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é William e nesse vídeo eu vou falar sobre o RoboBlazer Se vale a pena o investimento e se ele realmente funciona Pessoal, eu vou pedir para que vocês fiquem até o final do vídeo Pois no final do vídeo eu vou passar um alerta muito importante sobre o RoboBlazer Bom, eu faço apostas pela plataforma Blazer Eu uso ela como um investimento de renda extra E no começo eu tinha muita dificuldade de acertar as apostas corretamente De como que funciona a plataforma Então, eu comecei a fazer algumas pesquisas na internet e encontrei o RoboBlazer O RoboBlazer é um aplicativo de inteligência artificial Que vai te dar todo o passo a passo de como você fazer as apostas corretas Sem perder tempo e dinheiro Você não precisa ser um jogador experiente para fazer apostas e investimentos na plataforma Bom, o RoboBlazer vai te dar todo o passo a passo Para que você tenha ótimos lucros com as suas apostas Além de tudo, ele vem pré-configurado E adquirindo o RoboBlazer, você vai ganhar de brinde também uma tabela com os melhores investimentos O RoboBlazer também funciona pelo celular Caso você não tenha computador para utilizar, você pode usar pelo celular Você pode usar no tablet também Qualquer dispositivo que você tenha acesso à internet Você consegue utilizar normalmente em qualquer lugar o RoboBlazer E você vai ter acesso a um grupo exclusivo com outras pessoas que também utilizam o RoboBlazer Lá você vai conseguir tirar dúvidas, fazer perguntas E pessoal, caso você não goste do RoboBlazer Você tem garantia de 7 dias Você pode pedir o seu dinheiro novamente Bom, esse foi o resumo de como que funciona o RoboBlazer Realmente ele vale muito a pena A minha experiência está sendo muito positiva Eu estou tendo ótimos lucros após ter começado a utilizar o RoboBlazer Eu recomendo muito que vocês também comecem a utilizar para não perder tempo Pois no começo, quando eu comecei a fazer apostas na plataforma Blazer Eu perdi muito tempo e dinheiro Então eu recomendo que vocês utilizem o RoboBlazer Para que não percam tempo e nem dinheiro na plataforma E para você que ficou muito interessado em adquirir o RoboBlazer Pessoal, o alerta que eu tenho para passar É para que tomem muito cuidado na internet com produtos falsificados Não confie em sites como MercadoLivre, OLX Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial Só por lá vocês vão conseguir comprar o produto oficial É o produto original Então eu aconselho que vocês entrem no site Lá tem todas as informações sobre o RoboBlazer Bom, eu desejo boa sorte a todos E boas apostas